Os torcedores do Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras e Portuguesa têm mais um motivo para vibrar. Chegou a linha Clube Esbroto Legal Alimentos, a união das maiores paixões nacionais, o arroz com feijão e o futebol arte. Torça pelo seu time favorito, levando mais qualidade e sabor ao dia a dia de sua família. Linha Clube Esbroto Legal, a paixão das torcidas. Linha Clube Esbroto Legal, a paixão das torcidas.